Estamos aqui pra mais uma gravina aqui na segunda parte aqui das gravações do disco da Preta Vou mostrar aqui um pouco aqui do estúdio O que a galera tá fazendo lá Vento, vamo lá Aqui, vocês vão ver uma das malandragens que o Ricardinho faz Ele bota ali o amp, ali ó Coru come ali Vamo lá Sentindo quebradeiro Yeah Um, dois Yeah 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 Oh Yeah Música Legal, mais legal Mas é isso aí. Sucesso. Mas não quer gravar logo, não? Pode gravar, pode gravar no filme aí. É gravar? É, vamos gravar uma reforma logo pra ganhar essa ideia. É grupo, velho. Um, dois, três, quatro. É bom esse pedo. Um, dois, três, quatro. Você vai gravar um pedo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É. Pode gravar. É, pode fazer uma volta qualquer só pra voltar do Mi pro lá, cara. Como é que é a volta? Um, já está oh, vamos aí. É isso. Ah, duas, duas, ando... Um, dois, três, cinco. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Muito bom. Ué, eu não tenho essa... Desculpa. Um, dois, três, já. Poxa, ele vai toda hora, ele te liga, cara.